Gosto de todo estado, mas acho que esse é o melhor Quem manda Nidion Focão é o povo de Maceió Peraí, 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 peraí Eu gosto de todas as capitais, mas acho que essa é a melhor Quem manda Nidion Focão é o povo de Maceió Biel Bandes, ou Moral de Uba Itaba Quem bota pra foder é o povo de Maceió Tira o pé do chão É o povo de Maceió É o povo de Maceió É o povo de Maceió Esse é o melhor O povo de Maceió É o povo de Maceió É o povo de Maceió Pedir pra parar Eu tô legal, estou numa boa Tô curtindo tudo aqui em Alagoa Padrão entretenimento, rapaz Padrão entretenimento Tô no, tô no legal Tô numa boa Quem manda Nidion Focão é o povo de Alagoa Vai, é, vai Tô numa boa Tira o pé do chão Vai Quem ama Alagoa Quem ama Alagoa Levanta a mão, levanta a mão Vai, vai, vai Quem ama Alagoa Parou de novo, parou de novo Quem ama Alagoa Quem ama Alagoa Levanta a mão Tô numa boa Levanta a mão Quem ama Alagoa E bate palma pra esse estado lindo Aê Tamo junto É padrão entretenimento Robério Pé de Gal Meu parceiro Tamo junto Vamos morar aqui em Maceió Rapaz, tem gente não Olha que eu tô em Alagoa Tira o pé do chão Vai, 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 vai Olha que eu tô em Alagoa Eu tô em Alagoa Eu tô em Alagoa Só lhe do verba Só lhe do verba Tira o pé do chão Tira o pé do sim Tira o pé do chão Liar com o pé do chão Tira o pé do chão É Se não tem nem Tira o pé do chão A CIDADE NO BRASIL